VITÓRIA EM CRISTO A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você para te abençoar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 12, 18, que para alguns as palavras são como ponta de espada, mas os sábios, ela é cura, ela é saúde. Será que não tem alguém precisando ser curado aí perto de você? Use as suas palavras para que sejam cura, para que sejam bênção para as pessoas que estão à sua volta. Daqui a pouquinho, o pastor Silas Malafaia com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. E ali no final do programa, fique até o final. Ele quer orar com você, ele quer pedir a Deus para que Deus intervenha na sua situação e opere o milagre que você precisa. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. Volta já. Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, Eslaveque. Em seis anos, mais de 30 mil líderes treinados em um investimento superior a 25 milhões de reais. E agora, vem aí, a sétima Eslaveque. De 3 a 6 de novembro, no Templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Penha, Rio de Janeiro. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador do evento, Gesiel Nunes Gomes, Josué Gomes e o conferencista internacional pela primeira vez no Brasil, Greffel Dola, considerado um dos maiores pregadores na atualidade e pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. Chegou a hora de você investir no seu ministério. Venha participar da sétima Eslaveque, de 3 a 6 de novembro, no Templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Rua Montevidéu 900, Penha, Rio de Janeiro. Valor da inscrição, 50 reais. Ligue agora mesmo, 0 operadora 21 21 87 7000, 21 87 7000 ou www.vitóriaemcristo.org. Também nas lojas da Central Góspel. Para compras de passagens, hotel e translado, com pagamentos em até 6 vezes, ligue para a Frontur 0300-210-1122. Eslaveque, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo. Chegou! Revista Lições da Palavra de Deus, temas centrais da fé cristã. Nesta revista estudaremos sobre as interpretações contidas no cânon sagrado. O comentarista é o pastor Gilmar Chaves, escritor e gerente educacional da Central Góspel. No currículo da Central Góspel você encontra design moderno e atrativo, lições sem data pré-definida, currículo completo para todas as idades. Conheça também a versão digital da revista de jovens e adultos. Acesse o conteúdo em seu computador, tablet ou smartphone. Adquira um livro de apoio para esta lição, Temas Centrais da Fé Cristã, uma obra envolvente que fará você adquirir conhecimentos essenciais para o seu crescimento espiritual, indispensável para o estudo deste trimestre. Acesse nosso hot site de Escola Dominical, editoracentralgospel.com.br Fique bem informado sobre nossas revistas e todo o material de apoio para um estudo de excelência. Mais novidade! Inscreva-se em nosso canal do YouTube, Ed Central Góspel. Fique por dentro do assunto e enriqueça o seu estudo e ensino bíblico. Ligue agora para 21 21 87 7000 ou 21 25 98 20 19 ou acesse editoracentralgospel.com. Atenção! Descontos especiais de até 40% para compras no atacado e para igrejas. Entre em contato pelo 2448 1216. Central Góspel, o ensino bíblico de excelência para a sua escola dominical. A editora Central Góspel traz para o Brasil o novo comentário bíblico BICAM, o mais profundo e completo comentário da Bíblia no mundo. Uma obra inédita de 46 volumes. Lançamento dos seis primeiros volumes aqui no programa Vitória em Cristo no dia 26 de setembro. Aguarde! Olha aí, minha gente, rapidinho aqui, antes de você ouvir a mensagem que vai te abençoar, quando acabar a mensagem, na parte final do programa, eu vou dar uma palavrinha aqui sobre essa tal da Operação Lava Jato. Mas o senhor, pastor, sim, por que não? Eu sou cidadão, eu quero dar uma palavrinha, tá? Chama aí pelas redes sociais, vai ser interessante, tá certo? Vamos ouvir a Esla com um hino de adoração muito lindo do seu novo CD para te abençoar e depois, então, a mensagem. Pega aí uma canetinha, um papel, que a gente sempre faz aqui umas promoções especiais para quem assiste o programa, ok? A gente já volta. Que vontade de te abençoar e te abençoar e te abençoar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui Ou em um lugar secreto te adorar Simplesmente 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 te adorar Os meus olhos são pra te olhar O meu coração pra te amar Meu maior desejo hoje é Simplesmente te adorar Vou te adorar Sem me importar Com os que estão por perto Pode ser aqui Ou em um lugar secreto Te adorar, Senhor Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar Os meus olhos são pra te olhar O meu coração pra te amar Meu maior desejo hoje é Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar Aleluia, Jesus Tu és santo Tu és santo, Deus Tu és santo Declare que Ele é santo Tu és santo Santo, 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 Santo Tu és santo Simplesmente te adorar Simplesmente te adorar Os meus olhos são pra te olhar O meu coração pra te amar Meu maior desejo hoje é Simplesmente te adorar Eu tenho uma notícia pra te dar Deus Deus não move uma palha Naquilo que você pode fazer E Deus move o céu E Deus move o céu inteiro Onde você não pode fazer Acredita em você Meu irmão Para de andar de cabeça baixa Para de achar Que é um qualquer Você é a coroa A coroa da criação De Deus Deus não disse pro arcanjo Miguel Deus não disse pra ser afim Deus não disse pra mico leão dourado Só pro homem Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Você tem talentos Você tem potencial E você pode conquistar Você quer ver uma outra coisa Do mundo pessoal e psicológico Primeiro A autoestima Como você se vê Não fique esperando os outros Dizerem o que é que você é Não rapaz Ih meu pai disse Que eu não estou com nada Minha mãe diz Que eu sou burro de marredecer Meus amigos dizem Que eu sou semi-analfabeto E você O que é que diz pra você? O que é que você diz De você meu irmão? Está em você meu irmão Isso pertence ao mundo pessoal Quer ver uma outra coisa? Do mundo pessoal A autoestima Confiança Não adianta Pedir a Deus A teu pai A tua mãe A teu marido A tua esposa A teus filhos Ao pastor Uma coisa que você só pode fazer É ter autoconfiança Eu sou um ser inteligente Deus me dotou Deus me dotou de inteligência Eu sou filho de Deus Eu vou chegar lá Eu vou fazer a minha parte Eu vou botar pra quebrar Eu vou correr atrás Eu vou correr atrás Não dá não Dá não Dá não Dá não Dá não Dá não Não dá não Então não dá não Pastor Eu vou fazer um concurso Dá pra você orar por mim Eu acho que eu não vou passar não Vai ver se eu estou na esquina Vai Você quer usar minha fé Nem você acredita Sai fora Ora por mim Que eu vou fazer um concurso E eu acho que eu não Vou passar não Dois não numa frase Aqui ó Beijo Abraço Tchau Você tem que acreditar em você Meu filho Você tem que acreditar em você Faz parte do mundo pessoal Ah pastor Eu não tenho mais confiança em mim Porque eu já fiz uma coisa E não deu certo Então segura essa aí Eu já quebrei seis vezes É Seis vezes Tá espantado? Fiz um negócio Quebrei Fiz o outro Quebrei também Fiz o terceiro Pra não variar Quebrei Fiz o quarto Quebrei Tentei fazer o quinto Quebrei E quando eu tava fazendo o sexto Disseram ó Sai de pé dele Que esse cara tá amaldiçoado Ele já quebrou cinco hein E pra variar Quebrei também E cada quebrada dessa Meu filho Só a minha esposa Que tá ali me ouvindo Sabe O pato Que ela pagou junto Ela que tá ali Sabe Deus não me ama Tá vendo Seis vezes Eu sou dizimista Eu sou Sabe por que eu quebrei? Primeiro Porque eu fui burro Segundo Porque eu não tinha experiência Terceiro Porque eu agia com emoção Quatro Porque eu não pedi conselho A quem sabia das coisas Quinto Porque eu escolhi Coisas erradas É o diabo Eu quero Satanás Aí o diabo chega E eu digo Ô Jeová Eu sei que eu sou mal Não tem nada a ver Com esse cara não Esse cara é incompetente Agora eu nunca deixei De acreditar Eu cada vez Que eu quebrei Cada vez Que eu fiz Uma burrada Cada vez Que eu tomei Uma decisão errada E quebrei a cara Eu digo Não Essa foi errada Mas vou melhorar Vou acertar aqui Vou acertar ali Pra hoje Eu estar aqui Diante de vocês Eu não vim aqui Contar a história De Superman Evangelico Nunca me dei mal Na vida Tudo que eu fiz Aleluia Só vitória Glória E mistério Com essa fiada Rapaz Eu sempre acreditei Deus está comigo Eu sou um ser inteligente Uma outra coisa Do mundo psicológico Ou do mundo pessoal A autorrealização O que é que você Quer ser na vida Onde é que você Quer chegar O que é que você Quer construir Escuta essa aí Eu fui pregar Numa igreja Lá no sudeste De classe média De classe média alta Uma igreja Coisa fina Quando acabou o culto Atendo um Atendo outro Aí eu estou vendo Uma senhora Com uma mocinha De 21 22 anos E eu vi Que a veia Da irmã Já estava alterada Assim a veia Meia Meia forte E eu vi Que ela estava Nervosa E com uma mocinha Assim meia Uma mocinha 21, 22, 23 Por aí Meia sem graça Aí Quando ela chegou Perto de mim Pastor Eu ganho um susto Eu falei Jesus Tem misericórdia Ora por essa menina Ora por essa menina Eu falei Jesus Essa garota está com demônio Mas ela não parece Que está com demônio Sua mocinha bonitinha E a mocinha Toda tímida Assim Ora por essa menina Ela está perdendo juízo Ela Falei Qual é o problema Minha irmã Imagina o senhor Essa garota No segundo ano De medicina Da universidade Federal Trancou matrícula Para fazer jornalismo Como é que pode A mocinha de cabeça Abaixo Eu disse Filha Olha para mim Ela disse Esse cara vai acabar É com a minha vida agora Filha Olha para mim Você Trancou matrícula De medicina Para fazer jornalismo Por que Ela disse É a minha paixão Eu falei Parabéns A véia quase Quase teve um infarto Eu falei Parabéns Quando eu falei Parabéns Eu falei Meu irmão Um momentinho aí A senhora Quer se realizar Na sua filha A senhora Devia de querer Ter sido médica E não conseguiu Deixa a tua filha Escolher Aquilo que ela gosta Quando nós Quando nós temos Filhos Crianças Nós orientamos Nós dirigimos Vai para a escola Tem que ir Vai estudar Depois que um filho É adulto Você tem que deixar ele Fazer as escolhas dele O que que teu filho Gosta de fazer O que que ele quer Você não pode gostar De ser vagabundo Aí tu bota Esse vagabundo Para fora Porque quem não Trabalha Também não come Não quer nada Com estudo E não quer nada Com trabalho Vai ver Se eu estou lá Na esquina Não fica alimentando O vagabundo Uma irmã De casa não Certo Mas o que que teu filho Quer ser O que que tua filha Quer ser Você quer determinar Minha filha Vai casar Com o Joãozinho Porque Joãozinho É um moço De Deus Mas tua filha Não vai com a cara De Joãozinho Ela gosta De Manelzinho Que também é crente Você sabe O que que eu dizia Para minhas filhas Eu dizia assim Para elas Minhas filhas Eu não estou Preocupado Com a cor do marido Que vocês vão casar Eu não estou Preocupado Se é bonito Ou feio Ou de família Pobre Eu só peço Duas coisas Que vocês Casem com homem E que temo a Deus Porque se o cara É homem Vai correr atrás Para realizar Para realizar Alguma coisa E se teme a Deus Vai ser fiel Querido Escuta o que eu vou te dizer As maiores mensagens De Jesus Foram pregadas Para uma só pessoa Para você ter ideia Da importância Do ser humano O texto Áureo da Bíblia Em João 3,16 É uma mensagem Para Nicodemos Príncipe dos judeus João 4 A mulher samaritana João 8 A mulher adúltera Lucas 7 O centurião De Cafarnaum Mateus 15 A mulher cananeia As maiores Mensagens De Jesus Não foram pregadas Para a multidão Para uma Só Pessoa Dado a importância Que você tem O jogo De satanás É dizer Que você não é nada Que você é um porcalhão Que você é mais um Que você não vai A lugar nenhum Que você já errou muito Mas eu estou dizendo Aqui para você Mais uma vez Você é A coroa Da criação De Deus E você é especial E você tem potencial O terceiro mundo Que todo mundo Aqui pertence É esse Mais um E eu termino O terceiro mundo É o chamado Mundo sociológico Ou mundo da cultura Todo mundo aqui Pertence ao mundo Da vida Ou mundo biológico Mundo pessoal Ou psicológico Ou mundo sociológico Ou mundo da cultura No mundo sociológico Existe uma máxima Não existe ser Que não seja No outro Você sabia que o ser humano É a criatura mais ignorante Quando nasce Para se tornar A mais inteligente Quando cresce Isto só é possível Através Das relações Sociais Se pegar um ser humano Que acaba de nascer Isolá-lo numa bolha Onde ele não ouve voz De ser humano nenhum Onde ele não vai interagir Com ninguém E ele vai comer Por aquilo ali Vai crescer Um monstro Que não sabe falar E nem andar direito É por isso Que provérbios 18.1 Diz Aquele que se isola Insurge-se Contra a verdadeira Sabedoria Se você pensa Que você vai ser Alguém Isolado Eu estou com pena De você Eu vou dar uma definição Por favor Hein Não é para você Julgar ninguém Hein Existem várias Definições De saúde mental Eu vou te dar Uma definição De saúde mental Para você entender O que é uma pessoa Saudável Mentalmente Porque você pensa Que maluco é o cara Blá 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 Não Não Isso aí já é Um tipo de loucura De alto grau Estágio Que não tem convívio Nenhum social Você sabe o que é Saúde mental? Uma das definições O ser humano O ser humano Que constrói Relacionamentos Profundos E duradouros Com outros seres humanos O ser humano Que não consegue Construir Relacionamentos Profundos E duradouros Com outros seres humanos Não significa Que é maluco Significa Que é um Parafuso Frouxo Tem algum problema Que precisa ser corrigido Só para você Ter ideia Da importância Do relacionamento Agora Deixa eu dizer Algumas coisas Por favor Escute isso aqui Que é muito importante Eu vou dizer Algumas coisas Algumas leis Do mundo sociológico Escuta essa Todo mundo aqui Possui Alguns Papéis Sociais Você quer ver? Ao mesmo tempo Que você é pai É um papel social Você é marido É outro papel social Você é filho É outro papel social Você é evangélico Outro papel social Ah, você é patrão Outro papel social Ou é empregado Outro papel social Ou é mãe Outro papel social Sabe qual é o segredo? É você saber Desempenhar Escute isso, irmãos Essa palavra aqui Pode decidir Teu emprego Escute Essa palavra aqui Pode decidir Uma porta aberta Ou fechada O segredo É você saber Desempenhar Cada papel social No lugar certo Eu vou te dar um exemplo Meu pai é militar Então se tem algum militar Aqui não fica chocado Eu vou falar Porque meu pai Nunca fez isso Que eu vou falar Meu pai é oficial Da marinha Ex-combatente Então Escuta O camarada é militar Papel social Aí ele chega em casa Atenção Família Café da manhã Seis horas Almoço Meio dia Sete horas Jantar E dez horas da noite O toque de recolher Esse cara está doido Ele está pensando Que a casa É o quartel Ele é militar Lá no quartel Na casa Ele é pai Ele é esposa Você quer ver outra? Aí vai chegar a ver Dos crentes Coisa linda Por exemplo Nós da Assembleia de Deus A paz de Cristo Um cumprimento Que a gente dá Para os irmãos Aí o cara Chega para a mulher Em casa A paz do senhor Minha irmã Você está maluco? Que a paz do senhor Minha irmã Rapaz Olá querida Meu amor Que a paz do senhor Minha irmã Para a mulher dele Você não está Sabendo desempenhar Seu papel social Por exemplo Na minha igreja Como em muitas igrejas Por aí Tem autoridades Do judiciário Certo? Eu tenho lá na igreja Um desembargador Se eu chegar lá No gabinete dele Ok? Como é que eu vou chegar? Eu vou chegar lá No gabinete Do desembargador Vou chegar lá Você quer dizer assim Eu gostaria de falar Com Sua excelência Adalberto Arraio Diga que o pastor Silas Está aqui Agora se eu não entender O papel social Chegava lá E diz assim Tudo bem? Fala com Arraio Que o pastor dele Está aqui Não Não Eu vou lá no gabinete dele Avisa a sua excelência Que o pastor Silas O pastor Silas está aqui É diácono Chega lá na minha igreja Ô Siqueira Pega esse banco aqui Ele é comandante Lá no quartel dele Na igreja Ele é diácono E aí também Tem os dois lados da moeda Ei Escute isso aqui Você pode ser a maior autoridade Desse estado Você pode ser ministro Do supremo tribunal federal Senador da república O empresário Mais bem sucedido Na igreja Não passa De ovelha E também Não vem cantamarra Porque a autoridade Pensando que vai peitar Pastor Você não está sabendo Usar teu papel social Você pode ser a autoridade Que for lá Na igreja Tem uma autoridade Maior do que você lá Sabe o que é o problema De muito irmão? Trabalha na empresa De um crente Aí meu irmão Ô vaso Tudo bem? Vaso? É vaso de que meu irmão? De dar descarga? Que que é? Que que é aí? O cara na empresa Falando com o dono Gente Falando com o diretor Ô A fase Parte de Cristo Rapaz É teu patrão Deixa eu falar com o irmão Eu tenho um negócio Para falar da igreja Mete a mão na maçaneta Do escritório Do chefe E entra Sem pedir licença E depois é mandado embora Aí chega na igreja E ainda faz fofoca Ele tem vergonha Do evangelho Não é não É tu que é mal educado É você que não sabe Respeitar protocolo É você que não sabe Ter um papel social Minha mãe Minha mãe Escuta Minha mãe Está me vendo pela TV mãe? Te amo Minha mãe Trabalha na minha editora A minha mãe Albertina Malafaia Toma conta De departamento De escola dominical Da minha editora Lá Não é minha mãe Está olhando para mim Espantado? Dona Albertina Eu quero falar com a senhora Chega aqui por favor Lá na minha editora Eu tenho irmão Irmão De sangue Só que lá Eu sou patrão dele Vem tirar a farofa Comigo Vem falar mais alto Do que eu lá dentro Onde eu sou patrão E é mais velho Do que eu nove anos E eu já Eu já disse para ele Uma vez Ei, 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 ei Está falando com quem? Abaixa tua voz Para falar comigo Meu chapa Quer falar alto comigo? Lá dentro da casa Do nosso pai Quer falar alto comigo? Quando sair dessa porta Para fora Aqui não Aqui tu fala baixo comigo Que quem manda aqui sou eu Papel social Tem crente Que não sabe isso Chega na empresa Porque o diretor é crente Ele chega Dando bom dia Em língua estranha Bom dia Redecanta Lá machaias Rapaz Tu está ficando maluco Meu irmão Aí o outro irmão Trabalha com ele Que horas tem? Duas renegeveias O cara dá hora E dá minuto Em língua estranha Dentro da empresa Você está ficando doido Rapaz Agora escuta Quantos jovens tem aqui? Jovens Levanta a mão bem alto Rapaz Olha E por falar em jovens Para você que está me assistindo pela TV Ontem Quando acabou essa cruzada 300 jovens Limparam Toda essa área aqui E deixaram um brinco O que eu vou falar Do mundo sociológico E do mundo da cultura Eu chamei a atenção do jovem Mas vale para qualquer um Presta atenção a essa minha palavra Quem vai vencer Na pós-modernidade Isto é Quem vai vencer nesse tempo? Você sabia que não tem vaga para bom? Você sabia que tem um monte de bom? Desempregado Eu vou te dar a dica aqui Não vou falar tudo não Eu estou dando uma palavra aqui Que eu estou definindo o futuro de gente Eu estou definindo o futuro de famílias Escutem Quem vai vencer na pós-modernidade? Quem vai vencer No tempo da competitividade? Então preste atenção que eu vou te falar Eu vou te dar quatro dicas Para você vencer no mundo da cultura No mundo sociológico O mundo da competitividade O emprego que você quer Tem mil querendo A profissão que você quer Tem dez mil querendo O negócio que você quer Tem cem mil querendo ter o mesmo sucesso Quem vai vencer Na pós-modernidade Na sociedade da competitividade Te dou quatro dicas aqui Guarda, leva para casa E bota para quebrar A partir de amanhã Primeiro Quem tiver o domínio do conhecimento Então escute O que é isso pastor? Escute que eu vou te explicar Antigamente Houve uma mudança No que a gente chama de paradigma No modelo E no padrão do mundo Antigamente era assim Você vai entender fácil, fácil Tinha uma vaga Para engenheiro mecânico Especialista em máquinas pesadas Três candidatos O primeiro Dezoito anos Engenheiro mecânico Fera em máquinas pesadas O segundo Quinze anos de experiência Fera Em máquinas pesadas O terceiro Oito anos de experiência Fera Em máquina pesada A vaga é de quem? De quem tem dezoito anos Quem conhece mais Agora Olha a mudança Do paradigma Do modelo do mundo Social Da visão chamada Mecanicista Que é essa Que eu acabei de te ensinar O cara tinha que ser Especialista Só numa coisa E está acabado Agora Hoje É a chamada Visão do todo A visão Holística Que a turma da nova era Use que não tem nada De nova era Nisso que eu estou te falando Como é que é hoje? Vamos lá? Mesmo caso Empresa precisa De engenheiro mecânico Especialista Em máquina pesada O primeiro Dezoito anos de experiência Fera Em máquinas pesadas Ok O segundo Quinze anos Como engenheiro Especialista Em máquina pesada E fala inglês Já derrubou o primeiro O terceiro Dez anos Especialista Em máquinas pesadas Fera Em máquinas pesadas Fala inglês E tem cursos De administração E cursos De pós-graduação Em várias áreas Da engenharia O terceiro Derrubou o segundo Você sabe Quem é que vai ter emprego? Você tem que ser Fera Na profissão Que você escolheu E ter domínio De conhecimento De áreas afins Você tem que ser Um especialista Naquilo que você escolheu E o máximo De conhecimento Em áreas afins E esse máximo De conhecimento Em áreas afins Você precisa ter Você precisa ter O conhecimento Do inglês Então Você que teu pai E tua mãe Banca comida Roupa lavada E cama E cama Para dormir Ok Você Bota Para quebrar Para dominar O máximo Possível De conhecimento Senão Senão você vai ser Mais um Quem é que vai vencer Na pós-modernidade E nesse mundo sociológico Segura isso aí Que eu estou te ensinando Segundo Quem tiver o domínio Da comunicação E comunicação Não é pregar não Não é ser radialista não Quem se comunica Tem o poder De transformar Influenciar Convencer Comover Esclarecer Marcar sua presença No mundo No próximo sábado Nós ainda vamos continuar A falar Sobre Como ser uma pessoa Completa Não perfeita Mas completa Você pode ser Ok Muito 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 Importante Pega aí uma canetinha Querido Um papel Tem promoções aqui Espetaculares De materiais Que vão abençoar Sua vida E que você pode Abençoar Outras Pessoas Ah Quero dizer uma coisa Aqui pra você Quero te falar Antes de terminar Esse programa Eu vou falar Sobre a Lava Jato Lava Jato Lava tudo Lava caminhão Lava carro Vou dar uma palavrinha Sobre isso Que eu acho Que vai ser Muito interessante No finalzinho Do programa Ok Mas pega aí a caneta Tá com a caneta na mão Então olha só O que nós estamos Mostrando pra você Pra te abençoar E com uma promoção Pra você Que tá me assistindo Aqui agora Eu tô fazendo Uma promoção Eu editei Oito DVDs Olha Serve pra evangélico Pra ateu Pra espírita Pra católico Pra quem Tem religião Pra quem não tem religião São mensagens Que vão te ajudar O que você precisa saber Sobre as oportunidades Atitudes Verdades para uma vida melhor Hum meu filho Isso aqui é muito Mas é muito quente Tá Verdades importantes Sobre a benção de Deus Ah essa aqui Essa aqui eu nunca preguei aqui também não Tem algumas aqui Que eu Umas duas eu já preguei As outras não Ziba é o cara E você Esse camarada aqui Foi o O assistente De Mefibozete E ele é muito Criticado Na bíblia Ou na bíblia não Criticado Pelos teólogos E pelos pregadores Eu vou Contraditar Esse negócio Ziba é o cara E você Muito legal Tá A receita Pra ser alguém Acima da média Quem não quer ser Não é Um bom futuro Para você Alegria no sofrimento É possível Será que a gente pode ter Alegria no meio da tempestade Tá Enfrentando problemas E seguindo em frente São oito DVDs Como eu digo sempre Você não é obrigado A levar os oito Tá Um DVD Dezenove e noventa Se você levar Acima de três Quinze e noventa E se você levar Os oito Queridão Olha a promoção Que eu vou fazer Eu vou te dar Cinquenta por cento De desconto É cinquenta vírgula Sei lá o que Cinquenta por cento Eu vou fazer A nove e noventa Cada DVD E tem mais Segura aí Eu estou lançando Um livro Temas centrais Da fé cristã É uma introdução A doutrina bíblica Rapaz Isso aqui É um negócio Muito Muito Mas muito quente Essa obra aqui Fala Sobre A cosmovisão Cristã A doutrina Das escrituras A doutrina De Deus Doutrina De Cristo Doutrina Do Espírito Santo Doutrina Do homem Doutrina Do pecado Da salvação Doutrina Da igreja Doutrina Dos anjos E doutrina Dos últimos dias E os conceitos Sobre a autoridade Espiritual Do cristão Uma obra Fenomenal Do pastor Gilmar Vieira Chaves Se você quiser Os oito DVDs Com cinquenta por cento Tá Se você quiser Os oito DVDs Com cinquenta por cento Eu faço em três vezes Se você quiser Os oito DVDs Com esse livro Eu faço em oito vezes Vou pegar aqui o valor Que sai Pra tu ver a moleza Que eu tô te dando Olha aí Você paga Oito de catorze E oitenta e oito No cartão Os oito DVDs E mais esse livraço Pra você ter uma base Das doutrinas Da fé cristã Tá O livro custa Trinta e nove e noventa Então você soma Com os oito DVDs Com cinquenta por cento E eu faço em oito De catorze e oitenta e oito Tá Se você quiser Os DVDs Com esse livro E a bíblia de Matthew Aru Tá Essa bíblia custa Cento e quarenta e nove e noventa Você pode somar tudo E pagar em dez vezes Tá Se você quiser Só a bíblia de Matthew Aru Vai pagar em seis vezes A melhor bíblia de aplicação prática No mundo Ela tem mais de trezentos anos É um É um biblaço Um cara que estudava a bíblia Oito horas por dia Então Você pode somar tudo E pagar em dez vezes Sem juros Tá bom Você é que sabe A sua condição Mas vale a pena Você levar esses DVDs Tá Que eu tô dando cinquenta Se você levar os oito Cinquenta por cento de desconto Sai a nove e noventa E você pode pagar em três vezes Levando com o livro Paga em oito Levando com a bíblia Paga em dez Só mais um detalhe aqui Tem duas bíblias Lindas Aí é só a bíblia Pra você usar a igreja Com capas lindas Bíblia costurada Papel importado Sabe Você paga um pouquinho mais Mas você vai ter uma bíblia Por longa vida Tem duas cores lindíssimas Uma pro jovem Que é uma cor assim Coral E a outra Que é pras mulheres Uma capa aí Que lembra aí Uma marca famosa De bolsa Custa Quarenta e dois e noventa Cada uma dessas bíblias Se você querendo levar Só a bíblia Pague em duas vezes Ou então você pode somar Nesses pacotes Que eu já anunciei pra você E também a nova revista Lições da Palavra de Deus Pra você estudar sozinho Estudar com a sua família No culto doméstico Pra escola dominical Com descontos Que ninguém dá pra igrejas Essa aqui que é a verdade E olha O tema Tem a ver com o livro Que eu anunciei aqui Os temas centrais Da fé cristã É uma senhora revista A do professor É nove e sessenta e cinco A do aluno É seis e sessenta e cinco Entre em contato conosco Zero operadora Vinte e um Vinte e um Oitenta e sete Sete mil Zero operadora Vinte e um Vinte e um Oitenta e sete Sete mil Outro telefone Zero operadora Vinte e um Dois cinco nove Oito Vinte e dezenove Zero operadora Vinte e um Dois cinco Nove oito Vinte e dezenove De segunda A sábado De oito da manhã Às seis da tarde E também Pela internet Com qualquer cartão Tá? Pela internet Você pode adquirir Esses e mais de Quatrocentos produtos No editora Centralgospel.com Editora Centralgospel.com Ok? Eu já volto Vou falar da Lava Jato E vou orar Por você Pela sua família E pelo Brasil Segura aí Vitória em Cristo Volta já Escola de líderes Da associação Vitória em Cristo Eslavec Em seis anos Mais de Trinta mil Líderes treinados Em um investimento Superior a Vinte e cinco Milhões de reais E agora Vem aí A sétima Eslavec De três A seis de novembro No templo Da Assembleia De Deus Vitória em Cristo Venha Rio de Janeiro Preletores Pastores Silas Malafaia Coordenador Do evento Gesiel Nunes Gomes Josué Gomes E o Conferencista Internacional Pela primeira vez No Brasil Graffle Dollar Considerado Um dos maiores Pregadores Na atualidade E pastor De uma das Maiores igrejas Nos Estados Unidos Chegou a hora De você Investir No seu Ministério Venha Participar Da sétima Eslavec De três A seis De novembro No templo Da Assembleia De Deus Vitória Em Cristo Rua Monte Videl Novecentos Venha Rio de Janeiro Valor Da inscrição Cinquenta Reais Ligue Agora mesmo Zero Operadora Vinte Um Vinte Um Oitenta E sete Sete Mil Vinte Um Oitenta E sete Sete Mil Ou www.vitoriaincristo.org Também Nas lojas Da Central Gospel Para compras De passagens Hotel E translado Com pagamentos Em até Seis Vezes Ligue Para Frontur Zero Trezentos Duzentos E dez Onze Vinte E dois Eslaveque Escola de Líderes Da Associação Vitória Em Cristo A editora Central Gospel Traz para o Brasil O novo comentário Bíblico Beacon O mais profundo E completo comentário Da Bíblia No mundo Uma obra inédita De quarenta e seis volumes Lançamento Dos seis primeiros volumes Aqui no programa Vitória em Cristo No dia Vinte e seis De setembro Aguarde A Maraberto Uma das maiores indústrias De cadeiras No Brasil Oferece para as igrejas Cadeiras de diversos tipos E modelos Com qualidade Assistência técnica E garantia Com pagamentos facilitados Para as igrejas Ligue agora Para a Maraberto Zero operadora Vinte e um Três meia Cinco três Cinco cinco nove Três meia Cinco três Cinco cinco nove Três Ou acesse o nosso site Móveis Maraberto Ponto com Ponto BR As cadeiras Da Maraberto Podem ser personalizadas Com a logomarca Da sua igreja Confortáveis Seguras E um melhor visual Para o seu ambiente Ligue agora Para a Maraberto Zero operadora Vinte e um Três meia Cinco três Cinco cinco Nove três Três meia Cinco três Cinco cinco Nove três Ou acesse o nosso site Móveis Maraberto Ponto com Ponto BR Pagamentos facilitados Maraberto Uma empresa de cristãos Para servir a igreja Do Deus vivo Antes de falar aqui da Lava Jato Deixa eu fazer aqui Dois convites Atenção Nova Iguaçu Hoje Hoje Às dezenove horas Eu estou inaugurando Uma nova igreja Aí na posse Saindo da Dutra Subindo ali a posse Vai ver a igreja É no fluxo mesmo Do tráfico Subindo ali Para quem vai Para Nova Iguaçu Na posse Nova Iguaçu Eu vou estar pregando Hoje Às dezenove horas E na quarta-feira Eu inauguro também Uma bonita Assembleia de Deus Vitória em Cristo Em Engenheiro Pedreira Na rua São Tiago Lote 7 Quadra 14 Bairro Bom Fim Engenheiro Pedreira Na quarta-feira Dezenove horas E trinta minutos Está aqui O meu convite A vocês E só mais uma coisa Sábado que vem Eu vou estar lançando aqui Uma obra Meu queridaço Tá O comentário bíblico De Bicam É O mais completo E profundo Comentário Bíblico De textos Da Bíblia no mundo É o novo Tem um aí Que tem 10 volumes Esse aqui São 46 Eu estou lançando Os primeiros 6 Porque se eu fosse lançar 46 Um valor muito alto Então A cada 6, 8 meses Eu vou lançar 6 a 8 volumes Eu estou lançando No sábado que vem Olha É fenomenal Você nunca viu Coisa igual Tá São 46 volumes É um novo comentário Tá E eu estou lançando Os 6 primeiros Cuidado para você Não se confundir aí Viu filho É da editora Central Gospel O novo A palavrinha Novo comentário De Bicam Tá São 46 volumes E eu estou lançando Os 6 primeiros No próximo sábado Um estouro Tá certo Um estouro Vai por mim Deixa eu dar uma palavrinha Aqui rápido Certo Eu sou cidadão Já falei no sábado passado Eu dou parabéns A polícia federal Dou parabéns Ao ministério público Que a função deles Não é Ao juiz Não é Ao Moro Eu dou parabéns A essa gente toda Deixa eu falar uma outra coisa aqui Deixar bem claro Ok Bem claro Quem deve É que pague Ok Se é deputado evangélico Se é deputado católico Se não tem religião Se é pastor Se é igreja Quem tiver envolvido Nesse trem aí Que pague Eu não estou aqui Protegendo ninguém Eu só não suporto Uma coisa chamada Injustiça É ver Gente Que foi citado Na Lava Jato Lá atrás E ainda não foi denunciado É isso que eu fico indignado Não dê um atestado De idiota Ao povo brasileiro As autoridades Não dê Atestado De idiota Ao povo brasileiro Paciência de povo Tem limite Nós não queremos Injustiça Mas gente aí Que foi várias Vezes citada Pelo delator Não foi denunciado Pelo procurador Geral Por quê? É uma pergunta Que eu faço Não estou fazendo Nenhuma acusação Leviana Por quê? O Brasil Quer saber O Brasil Quer saber E que Deus Tenha misericórdia Da nossa nação Eu estou dizendo aqui Quem deve Que pague Não vem aqui Com conversa Afiada O pastor Silas Conhece esse Amigo daquele Irmão Eu não sou responsável Nem para os meus filhos Que são maiores de idade Que dirá pela vida Dos outros Ok? Se eu amanhã Estou dizendo aqui Português claro Eu apoiei Aqui no Estado do Rio Para deputado federal Sócio Nescavalcante Para deputado estadual Meu irmão Samuel Malafaia Para vereador Alexandre Esquerdo E eu digo para esses três aqui Se amanhã Vocês se envolverem Em rolo Eu sou o primeiro A descer o bambu Em vocês Segundo lugar Não tem mais meu apoio Nem os caras Que eu apoio Se amanhã Se meterem em rolo Qual é a culpa Que eu tenho? Que conversa é essa? Eu não sou nem responsável Pelos meus filhos Maiores de 18 anos Vou ser responsável Por marmanjo E outra Se eu apoiar alguém Tá? Não precisa estar envolvido Em corrupção não Se eu apoiar alguém E ver que ele não desempenha função Eu troco Quer dizer Por que você errou na tua vida Em alguma coisa Você não tenta consertar não? Que conversa é essa? Se eu votar num cara errado Eu corrijo Quero deixar isso aqui bem claro Já fiz isso Vou continuar fazendo Não sou Deus Não tenho pré-ciência Nem onisciência Se votar em qualquer um errado Depois eu conserto Eu acho que você deve exercer Sua cidadania assim Ok? E pra terminar Vamos continuar A orar Pelo Brasil Vamos clamar Pela nossa nação Vamos levantar Clamor Na nossa casa Nas igrejas Pela nossa nação Para que haja paz Ok? Para que haja paz Para que haja liberdade Na nossa nação Para que Deus Seja o Senhor Dessa nação Deixa eu orar Para terminar o programa Nosso Deus E nosso Pai Eu quero abençoar Todas as pessoas Que estão assistindo A esse programa Eu quero pedir uma benção Para a nação brasileira Traga a Senhora Atona Traga a luz Toda essa lama Traga a luz Senhor Livra o Brasil Desse mal Dessa chaga Maligna Da corrupção De drogas De leviandade Senhor Nós pedimos Que Tu tenha misericórdia Do nosso país Levanta a Tua igreja Com poder e autoridade Abençoa a casa E a vida De cada brasileiro Abençoa as autoridades Constituídas Nós Te pedimos E Te agradecemos Em nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe você Deus abençoe sua família Deus abençoe o Brasil E eu declaro O Brasil é do Senhor Jesus Até o próximo programa Querendo Deus Amém